Fala galerinha, como é que vocês estão? Estou muito bem-vindo mais no vídeo aqui no meu canal Hoje eu estou trazendo para vocês essa caminhonete Que é uma caminhonete muito exclusiva Eu particularmente gosto muito Por que eu falo exclusiva? É um carro muito bem vendido E para você ter uma dessas Pronta entrega é muito difícil É muito raro Você achar essas SW4 assim Igual a essa pronta entrega que nem o pessoal da saga Off-road tem, tá? Inclusive A gente está fazendo esse vídeo em parceria com eles Essa SW4 está com esse front bumper Eu acho que ele não é original Porque se você pegar essa aqui também Que é uma SRX, ela não vai ter Então acaba que eu não sei se é uma coisa Que vem no carro Pode ser que alguém tenha colocado A grade dela Tem esse símbolo da Toyota que é bem bonito Full LED o farol dela É full LED o farol dela aí Tem esse cromado também, muito bonito Carro legal galera, eu acho muito legal a SW4 Bom Ela tem essas rodas Eu não sei se essas rodas são originais Mas eu acho que não O pneu Eu falo perfil As rodas são originais Da SRX Mas eu falo perfil dela Esse perfil Que é um perfil Aro Não está achando Aro 18 Acaba que esse perfil Aro 18 Meu irmão está aqui comigo também Tá? O retrovisor dela é rebatível E também tem Luz aqui embaixo Dá um oi pro pessoal Como é que vocês estão? Ela tem a opção Hã? Estou gravando a Hilux Você está suado já Bom Ela aqui Ela tem Deixa eu encostar mais aqui Ela tem A porta com acabamento em plástico duro Em cima Beleza Mas tem esse cromado também Que é bem bonito Cromadinho Tem o Puxador cromado também Coro nas portas 4 vidros automáticos Um toque Retrovisores elétricos Também tem a opção De rebatê-los Só que só vai funcionar Com a chave no contato Né? E eles não são automáticos Tem esse detalhe também Nem na RAM Estava aqui de jeito Né? Deixa eu abrir essa porta aqui Para ventilar um pouco Só para ventilar um pouquinho É... É... Vai lá para ela Você está me atrapalhando Atrapalhando Estou brincando Ela tem esse estribo Que é bem bonito Tem bancos... Já vai ter bancos elétricos Também E são automáticos E vai para todos os cantos Ó Legal, né? Bom É... Tem o volante dela em couro Quem colocou esse banco Para frente de jeito? Nossa Como que... Como que é para ser dirigido Dessa forma? Ó É... O volante dela é em couro Tem as aletas Atrás do volante Consegui ver Tem essa madeira também Imbitação, né? De madeira aqui na... No acabamento Ela tem o start-stop Ela está com aquela tampa aberta Do porta-mouse É... Ela tem... Aqui dentro tem o... Os comandos da multimídia Os comandos do computador de bordo Por aqui Estou sem a chave do carro Então acaba que a gente não consegue filmar Mas ela tem... Tem o ar-condicionado Ele é automático De uma zona só Mas tem Por aqui Você regula aqui a temperatura E aqui a ventilação Tem a multimídia dele também Que é a multimídia lenta, né? Da Toyota E na minha opinião é a pior multimídia Que a Toyota tem Se tem um carro que... Se tem uma coisa de ponto negativo Que esse carro tem É essa multimídia, tá? Ela não presta Tem esse couro aqui em cima também Que é bem legal É um couro... Sempre falo que é um couro bom É refrigerado esse negócio É um couro muito bom Que a Toyota colocou aqui É... Tem a alavanca dela 4x2 E aqui Seleciona a atração 4x4 Tudo com carro parado Se eu não me engano Aliás, não O 4x2, né? Ele... Você roda com ele É o 4x2 de cidade O 4x2 de cidade 4x4 E o 4x4 reduzido, né? Que garante você Andar em pisos mais escorregadios Tem essa imitação também de madeira Que é um plástico, né? Mas é bem bonito E sai Vindo um porta-copse aqui Câmbio A alavanca dela tem um câmbio Esse negócio sai, ó Olha aqui, maninho Como é que faz? Tá só pra descer pra baixo? O que? Quando liga o carro Ele vai e tira, é? Você tem que colocar o pé no freio E descer ele Enfim, como? Deixa que eu tô vendo Não, eu acho que essa aqui não precisa É Porque eu tô sem a chave do carro Mas o banco dela é em couro Na cor... É, na cor marrom Beleza Tem o modo eco, power Controlação e estabilidade Aquela coisa toda Tem aqui os comandos de bip Porta-malas Porta-malas dela tá aberta Alguém deve ter mexido Tem aqui o... O contagiros Velocímetro Enfim, tudo Tem luz Tem a luz LED aqui Tudo Blá, blá, blá Aquela coisa toda Essa do 4 vocês já conhecem, né? É um carro que eu gosto Uma câmbio dela CVT Esse volante é legal, né? Eu gosto Tem aqui o cibulador Toyota também Ele tem 6 airbags Tem iluminação aqui na porta Tudo Deixa eu ver se porta-malde Ela abre Não abre não Ela tem a opção pra 7 pessoas Chega por lá Você entra no outro assento lá Não, não Acabamento atrás é do mesmo jeito Ouro aqui Tem esse negócio Tem saída de ar-condicionado, ó Aqui Sai daqui, velho Desce por aqui logo Bunda tá queimando Tem cabide aqui, ó Bunda tá queimando, né? Tem cabide, ó Desce aí Pode ser que eu quero Tô inventando cabide, né? No carro, né? É bom Pode ser Já tem roupa em casa É, é Ó Que eu falei Ouro, tudo Esse carro é 7 lugares, então Aqui fica o apoio de braço dele Em corpo Também tem esse Porta-copos Tem, como eu falei Saída de ar-condicionado aqui Pra segunda e terceira fileira Como eu falei, ele é 7 lugares Tomadinha 12 volts USB Você regula aqui, ó Tá até com plástico ainda Nem tiraram o plástico do Do ar-condicionado aqui, ó Mas ele tá com plástico ainda Ó a saída de ar-condicionado Olha que legal Vem do teto Bem legal, né? Ela tem a opção pra 7 pessoas Cinto dela de 3 pontos Vem do teto Ó Você gruda nisso aqui, ó Ó, filho Tô suando já, ó Não sei colocar esse cinto mais Suar, rapaz Enfim Ela é 7 lugares, então Peraí, antes de Ó, aí, ó Antes de fumar Tem que colocar o banco todo pra frente Porque senão não vai Ó Peraí Ah, tá Você coloca aqui, ó Puxa aqui pra mim Segura aqui pra mim Filma aí Filma aí Não vai bater, não Peraí, deixa eu ver Tá dando pra ver nada Só que você tá aí Peraí, não, mãe, relaxa Aí, ó Ela vai ter a opção pra 7 pessoas aqui Ó Vocês viram o detalhe todo Ela tem esse carpete também Que é legal Ela tem a opção pra 7 pessoas Meu irmão vai sentar lá atrás Pra mostrar, mas antes Filma aqui assim Não, deixa eu Deixa eu passar lá Deixa que eu filmo que é melhor Não, amor, deixa eu ir Você sabe montar a terceira fleira de banco? Não Então senta lá, então, pra nós Vou só sentar Você já entrou na terceira fleira de um carro? Não Vai lá Minha irmã vai entrar aí Tá Confortável? Confortável Coloca o cinto Gostou? Tem saída de ar-condicionado aí E tudo Ela tem Essa opção De 7 lugares Eles ficam pendurados Eu não gosto porque, ó Eles ficam batendo, ó Inclusive já soltou Tá vendo como que é? Tanto que é complicado isso aí Não é feito isso aqui? Eu prefiro dar pra gelo full Que fica Embaixo do guassoalho Vai ficar aí agora Não Vem Muito quente também Tá fácil pra descer e entrar? Não Difícil? Empertado Aqui Empertado, né? Volta o banco pro lugar aí Tem que botar ele com tudo Aí, ó Pronto Bem legal, né? Pode fechar aí Segura pra mim Pode fechar aí Segura aí pra mim Se lá que eu vou abrir o porta-mala dela Eu já tô vendo que vai ser difícil Vem cá Galera Ela tem opção pra 7 pessoas Então O banco dela fica assim Né? Pendurado Vou mostrar pra eles agora Segura aí pra mim Você puxa esse trem Olha como é violento Tá pego Pode quebrar Uhum E aí você puxa ele Aqui, ó Ah, é porque o banco tá pra frente também Olha lá, ó Aí você puxa isso aqui e prende É feio, né? Fala sério Eu não gosto desses trem pendurado assim Fica muito feio Eu não gosto Tá? O antigo dono fez esse negócio Não é assim Mas ele fez Deixa eu colocar do jeito que tava o banco Segurinho E tu puxa aqui Ele volta ao normal E aí você pode conseguir regular ele, ó Mais deitado Ou mais em pé Legal, né? Tem abertura automática Tá funcionando porque eu tô sem a chave, né? Mas ele tem abertura aqui Ela fecha automático É, tem É, o ar-condicionado aqui pra terceira fileira de bancos Tem a alça PQP Bem legal Galera, essa foi a SW4, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço do Audi Valeu Obrigado mesmo Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!